Oi gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou contar um pouco da minha história de como foi que eu descobri que eu tava com câncer de mama. Combinado? Então vamos lá, capítulo 1. Não acho que foi fácil diagnosticar que eu tava com câncer, que no primeiro exame estava tudo esclarecido. Foi uma luta, um mistério. Eram muitos nódulos, praticamente uma família. Eram cinco. Três do lado direito, dois do lado esquerdo. Uns menores, outros com tamanhos significativos. Fui fazer o primeiro exame, com são aspirativa por agulha fina, conhecida como PAF. Um exame guiado por ultrassom, que retira pequenos fragmentos dos nódulos. 3 nódulos fibra adenoma, como eu esperava. Um nódulo com fragmentos insuficientes para avaliação e um nódulo inconclusivo. Por conta desse resultado, tive que refazer o exame. Dessa vez, uma corebiópsia. Uma agulha um pouco mais grossa, também guiada por ultrassom, que retira um pedaço significativo do nódulo. Resultado inconclusivo novamente. Como assim conclusivo? Bom, quando eu descobri que tava com câncer de mama, né? Na verdade, eu só fui descobrir isso depois da primeira cirurgia. Porque o que é que aconteceu? Todos os exames de imagem, de biópsia que eu fazia, todos eles davam inconclusivos. Ninguém sabe explicar o porquê, mas eu faço parte daquele 1% da possibilidade de um exame dar inconclusivo. Então, como o nódulo cresceu muito rápido, num espaço curto de tempo, os médicos acharam melhor a gente fazer logo a cirurgia. Então, eu só fui descobrir que tava com câncer de mama quando saiu o resultado da cirurgia. Porque eu tive que fazer a mastectomia da mama direita. Porque o nódulo já tava grande, minha mama era pequena. E fiz a reconstrução na hora. Então, a partir dessa biópsia, dessa peça, foi que eu descobri que eu tava com câncer de mama. Então, não tenho... Na verdade, eu não tive esse susto de abrir um exame e dizer Ai, tô com câncer. Não tive. Eu chorei muito no consultório, quando o médico disse que eu ia precisar fazer a mastectomia, né? Eu não entendia o que era aquilo. Então, aquele foi o momento que eu chorei de verdade, assim, muito, muito mesmo. E a partir dali, foi o start de todo o tratamento de tudo que eu passei. E esse é só o começo da história. Pra vocês ficarem curiosos pra saber o que aconteceu. Tá bom? Combinado? Vei, valeu!